Muito bem, boa noite a todos. Arcanjo Aquariel traz resultados rápidos. Tudo ficará claro na sua vida. Boa noite. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. Sejam muito bem-vindos. Eu já estou aqui com o meu copo de água para a nossa prática poderosíssima hoje com esse arcanjo transcendental. Nós já ativamos até o sétimo raio. E agora a gente vai trabalhar com o raio que é mais transcendente. Essas hierarquias angelicais vão sendo descobertas. Nós conhecíamos até então sete raios. E agora já se diz que são doze raios. Então esse conhecimento das hierarquias angelicais, ele também está em evolução. Então hoje já se conhece doze raios angelicais. Então esses raios, eles já não são tão conhecidos. Até o sétimo, até o violeiro, todo mundo conhece. Mas a partir do oitavo raio, são raios ainda mais poderosos e mais transcendentes. Então o raio que a gente vai trabalhar hoje é de arcanjo aquariel. Lembra essa palavra água, aquático, né? Porque é um anjo que vai trazer energia da clareza em nossas vidas. É um raio de ascensão evolucionária. Vamos começando a nossa live. Eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei. E vamos afirmar juntos. Vamos afirmar. Coisas boas virão com certeza. coisas boas virão com certeza coisas boas virão com certeza coisas boas virão com certeza que seja tudo de maravilhoso recursos disponíveis que a nossa alma possa manifestar para que possamos cocriar cada vez mais uma vida plena, próspera e abundante está entrando dinheiro na minha vida de todos os cantos possíveis e inimagináveis está entrando dinheiro na minha vida de todos os cantos possíveis e inimagináveis coisas boas virão com certeza mais um mantra está entrando dinheiro na minha vida de todos os cantos possíveis e inimagináveis gratidão Bruna, Nereida, Valsantana, Mária eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei gente, esse anjo é o número 8 número 8, gente, ele é muito forte é o número 8, ele é o número de abundância é o número de a gente se abrir para o infinito é o número de transcendência é o número que vai nos transcender para além dos cinco sentidos Nadir, Almir, obrigado pela presença Mari, só estamos começando o nosso encontro de hoje com esse arcanjo esse arcanjo assim aquático da água, né? vocês vão ver que esse arcanjo tem uma ligação muito grande com a água do mar vou até mostrar, gente eu vou usar hoje umas imagens das praias daqui da minha região, né? então, para vocês verem a cor o raio da clareza o raio turquesa essa cor assim é um azul meio esverdeado é um azul bem claro um pouquinho esverdeado então essa cor que eu estou mostrando para vocês aqui lembra essa cor aí que é o turquesa que nós vamos trabalhar então é a cor assim que lembra esse mar bem clarinho esse mar assim que ele é bem translúcido então é um raio que fala de transparência é um raio que vem deixar as coisas mais claras em nossa vida então vamos afirmar juntos para a gente começar o nosso mantra para abrir o nosso portal de entrada Mari, Patrícia, Fernanda, Alexandra vamos afirmando o poder dos anjos está dentro de mim esse mantra é um portal para você entrar nessa iniciação então você vai afirmando o poder dos anjos está dentro de mim muito poderoso, Fernando olha que maravilha o Fernando que já está fazendo parte a Val Santana que já estão fazendo parte da nossa terapia com oráculo dos anjos a Nadir também olha que maravilha boa noite Manuela só estamos começando o poder dos anjos aonde que ele está está dentro de você porque essas virtudes serão trabalhadas e despertadas dentro de você então vamos lá gente quais são as virtudes que são transmitidas quando nós ativamos o raio turquesa em nossas vidas Rosilda boa noite vamos começando Luiz olha só gente as virtudes que são trabalhadas é o raio que vai trazer lucidez é o raio que vai dar a clareza nos pensamentos e vai nos ajudar a vermos a situação como ela é dentro de uma perspectiva mais elevada é esse ver as coisas como elas realmente são não conforme o que minha mente está projetando minha mente pode achar que é uma coisa e na verdade é uma outra coisa que está por trás então o nosso ego a nossa mente tudo tende a distorcer né ah eu acho que é o fim eu acho que vai faltar eu acho que não vai dar certo tudo distorção da nossa mente então a nossa mente ela projeta essas crenças né ela projeta muitas vezes visões sobre a vida sobre a realidade que estão um pouco equivocadas então esse raio ele vai ajudar a gente né olha olha a situação com os olhos do divino olha a situação com olhos da clareza veja a situação como ela realmente é é como se você colocasse os óculos do divino como que o divino vê essa situação e quando a gente abre a nossa percepção para que o divino possa né para que o divino possa manifestar em nós para que a gente possa ver claramente é como se a ilusão ela se dissolvesse então é uma situação da sua vida ou situações da sua vida que você está vendo de forma distorcida e isso não traz o resultado que você deseja e quando esse raio ele vem ele vem purificar ele vem fazer uma limpeza mental purificar as projeções mentais para que você possa ver claramente muitas vezes a nossa mente ela está assim né turva né cheio de pensamento uma confusão na cabeça uma hora eu quero uma hora eu não quero mais né uma hora eu estou pensando em um monte de confusão eu estou vendo um monte de conflito e isso é a mente ela está turva ela está toda carregada de impureza então por que que a água marinha né por que que a água marinha ela representa essa pureza né porque a água marinha ela vai representar essa clareza esse oceano bem claro bem tranquilo então é como se assim é como sabe se é sabe como se limpasse assim os canos e aquela água né aquela água que vinha lá do rio assim toda turva toda assim meio barrenta né e de repente a água ela é filtrada e a água ela fica assim bem clarinha bem cristalina então é como se fizesse esse filtro na nossa vibração então fazer uma limpeza vibracional é como se passasse um filtro nossos campos né para deixar purinho para deixar bem purificado maravilhoso o mar né Bruna boa noite Janete boa noite Angélica boa noite eu adoro esse mar gente e é gente e é o mar que eu gravei é o mar daqui da região inclusive são os fundos de mar né que eu usava alguns anos atrás nos situais aqui do meu canal então eu estou trazendo hoje essa energia né do trabalho dos situais Bruno Mars como a gente fazia alguns anos atrás então eu sinto que é uma energia assim maravilhosa e é uma energia de muita pureza boa noite a Rosânia Dulcia Glécia Alneida boa noite o poder dos anjos está dentro de você boa noite Hilária próximas virtudes que são trabalhadas então lucidez clareza nos pensamentos ver as coisas por uma perspectiva mais elevada quando você fala assim ah Bruno a minha vida era assim eu achava que era assim hoje eu vejo completamente diferente porque a sua visão sobre a situação ela mudou isso significa você agora vê de uma perspectiva mais elevada isso vai acontecer em várias fases da sua vida né Bruno eu pensava assim eu via de forma limitada e hoje eu vejo com uma outra cabeça isso é uma atuação do raio turquesa aqui no processo a gente vai acelerar se tem alguma coisa na sua vida né que está distorcida equivocada ou até alguma coisa que não serve mais pra você é uma energia que vai ajudar você a se libertar de uma situação que você não né que você que não serve mais pra você então serve pra você ver uma coisa que é muito boa que você não via mas também serve pra você perceber uma situação que não é boa pra você e você está apegado a ela então você vai ver tudo de bom e vai ver também o que não está legal e que você deve soltar e deixar aí vamos ativando Lúcia Mari boa noite estamos começando a nossa ativação desse raio turquesa é um azul turquesa com amado arcanjo aquariel outra coisa também gente que esse raio vai trabalhar honestidade sinceridade e espontaneidade então é uma leveza a sua alma né ela fica assim pura levinha igual quando você toma esse banho de mar tomou um banho de mar lá de água de cachoeira até um banho na sua casa né você tomou aquele banho nossa energia ficou leve então é como se fosse um banho né como se fosse uma energia que ela vem banhar nossa alma pra fazer aquela purificação então resumidamente os atributos desse raio são estes vamos começar com os mantras então gente né pra que já trabalhar essa energia pra retirar os véus da ilusão agora a gente vai fazer a pré-ativação que são alguns mantras que eu trago pra vocês e que amanhã eu mando pra vocês por mensagem escrita pra que vocês possam praticar quem quiser nesse momento na pré-ativação já trazer água já pode fazer com a água agora todos nós precisamos né Bruna de clareza e lucidez e confiar que Deus está provendo porque gente tem situações na nossa vida que às vezes não fica claro no começo inclusive na minha vida tem situações na minha vida que ainda não tem total clareza mas eu confio que está ficando cada vez mais claro a cada dia que passa ficou mais claro então com paciência com confiança a gente vai conseguir trazer cada vez mais clareza e coerência e a gente começa a ter mais discernimento de qual caminho seguir vai ficando mais fácil pra gente isso tudo com a com a prática boa noite Miriam gratidão pela presença vamos começar com os nossos mantras gente primeiro mantra de hoje é arcanjo aquariel habita o meu interior arcanjo aquariel habita o meu interior segundo mantra meus pensamentos são claros e harmônicos meus pensamentos são claros e harmônicos terceiro mantra é eu sou a transparência divina eu sou a transparência divina mais um mantra é bem curtinho tá gente não é muitos mantras não agora esses raios já ficam mais curtinhos as séries eu sou a luz turquesa que purifica a minha visão eu sou a luz turquesa que purifica a minha visão essa energia vai ajudar aqui limpar a energia da visão o terceiro olho pode até também ajudar na questão física da questão da visão mesmo então vem trazer uma clareza e uma limpeza aqui na energia da visão então eu sou a luz turquesa que purifica a minha visão mais um mantra boa noite Artemis boa noite Maria estamos começando com os nossos mantras do raio turquesa mais um mantra esse é bem fácil né gente eu sou lúcido eu sou lúcido eu sou lúcida pessoas lúcidas Cláudia boa noite pessoas lúcidas valem ouro esse planeta precisa de pessoas cada vez mais lúcidas pra gente mudar todo esse paradigma pra nós sermos canais da luz é sermos pessoas cada vez mais lúcidas Frances Laine boa noite obrigado pela presença vocês concordam gente que o mundo precisa de pessoas lúcidas que conseguem enxergar além dos véus da ilusão olha essa afirmação gente olha essa afirmação Rosiclera na luz estamos começando com a ativação do raio de aquarial turquesa olha esse mantra eu sou a revelação da verdade por mais que os homens a tentem esconder olha que poderoso eu sou a revelação da verdade por mais que os homens a tentem esconder então não tem jeitinho não tem como não tem como passar a perna em Deus não tem como a gente passar a perna no plano divino as vezes os homens fazem mau uso das leis de Deus e tem consequências negativas e ai as vezes os homens eles querem acobertar essas projeções errôneas que é acobertar que é fingir que não aconteceu mas não tem como tá gente então inclusive as situações que foram criadas com distorção baseadas no medo né ah teve corrupções por trás de uma situação isso vai vir à tona não tem como então tudo que tava por trás que tava jogado lá pra debaixo do tapete tudo vem à tona boa noite Jefferson boa noite Lucy sejam bem vindos estamos começando a Selma a Rosângela também aqui com a gente então tudo às vezes por exemplo assim né é até questões assim de crimes né de situações que não foram bem reveladas que até hoje não tem uma resposta né com o tempo todas as respostas elas aparecem com o tempo a verdade ela aparece então qualquer situação da vida que parecer que não tinha solução esse raio quando ele trabalha trabalha nesse global nesse mundial ele vem trazer soluções às vezes pra coisas que ficaram sem resposta temporariamente mas que em algum momento né por mais que os homens tentem apagar ou tentem fingir que nada aconteceu então é um raio que vai trazer clareza e vai trazer a verdade à tona pra que a gente possa ver né as situações de uma forma realmente como ela é né o que realmente aconteceu então a afirmação é mais uma afirmação estamos quase acabando eu vejo com os olhos do divino eu vejo com os olhos do divino Bruno eu estou vendo com os meus olhos físicos é mais do que isso é você ver as variáveis ocultas que estão por trás então não é assim tão palpável quando se imagina você vê uma situação bem por trás de uma perspectiva assim bem ampla né então eu vejo não com os meus olhos eu vejo com os olhos do divino e o último mantra de arcanjo aquariel você é Mari você é muito abençoada muito amada e muito feliz que assim seja o que você afirma manifesta isso é manifestar o reino de Deus na terra parabéns tem que afirmar mesmo que é abençoada que é rica que é amada é isso mesmo isso é praticar a lei da atração né e o último mantra gente é eu vejo o caminho do progresso iluminado dentro de mim e ao meu redor então primeiro eu entro em fase com Deus reconheço o caminho de Deus dentro de mim e depois eu vou encontrar pistas eu vou encontrar cinco anonicidades ao meu redor quando eu reconheço o reino de Deus dentro de mim eu começo a perceber nas pessoas em situações uma porta de trabalho que serve pra mim dinheiro inesperado abundância então primeiro eu estar em harmonia com esse raio da clareza e depois eu vou perceber até nessa parte física as sincronicidades acontecendo boa noite Leila gratidão não começamos ativação ainda então fiquem tranquilos estamos fazendo ainda a pré-ativação que são os mantras que eu mando pra vocês amanhã então são esses mantras tá gente que nós que eu vou mandar pra vocês por escrito pra vocês praticarem no dia a dia vamos começar a ativação agora Rosana boa noite sejam bem vindos agora que a gente vai começar com a nossa ativação o poder dos anjos está dentro de mim gente tem uma oração aqui desse livrinho da Seishonoe que me chamou muito a atenção minhas orações né e tem uma oração aqui ó que me chamou muita atenção quero ler pra vocês bem rapidinho oração para melhorar a visão atualmente é grande o número de pessoas que sofrem da vista principalmente de miopia a cura de males visuais é considerada difícil porém há um meio eficiente de melhorar a visão que é contemplar a original perfeição da imagem verdadeira do homem todas as noites antes de dormir coloque as mãos sobre os seus próprios olhos ou sobre os olhos de outra pessoa e mentalize as palavras abaixo após isso durma com a mente serena repleta de gratidão a oração que eu vou ler pra vocês me chama muito atenção e eu senti que é uma oração muito poderosa pra gente usar ela fala mais da questão de visão da saúde mas eu senti que ela serve pra tudo então eu vou ler pra vocês essa oração desse livrinho aqui olha só que oração poderosa obrigado Dulce gratidão Artemis gratidão Cláudia olha só essa oração estes olhos são olhos de Deus por isso não enxergam o que seja mal feio ou imperfeito estes olhos são olhos de Deus por isso manifestam cada dia mais a sua imagem verdadeira perfeita a sua capacidade visual meus olhos são olhos de Deus logo vejo somente os aspectos bons belos e perfeitos do próximo então aqui esse livro ele está dizendo o mestre Masaru Taniguchi ele está dizendo que é o exercício da nossa alma de nós vermos o que há de bom dentro de nós e vermos o que há de bom no próximo também e purificarmos a nossa mente pra que nós não fiquemos focados em olhar pras coisas ruins malévolas em focar os pontos negativos dos outros porque a vibração ela fica pesada então o exercício é você ver o bem dentro de você ver Deus como algo bom como algo maravilhoso é você ver que Deus é bom Deus não pune Deus não castiga o livro é Minhas Orações tá gente ó Minhas Orações Fernando Minhas Orações da Seixonoê em qualquer Seixonoê você vai encontrar esse livro tá tem é bem fácil de achar então me chamou muita atenção essa oração né pra gente exercitar veja o lado bom foque no que é bom porque só o que é bom é verdade tudo que é ilusório distorcido tudo que é conflituoso é só uma ilusão que vai passar então quando a gente foca só naquilo que é bom a gente está manifestando a abundância de Deus né Deus é bom Deus é amor e é isso né então essa oração me chamou atenção então posso mandar pra vocês amanhã também eu vou mandar pra vocês amanhã essa oração pra vocês fazerem tá como é muito linda a oração vou mandar pra vocês amanhã vou mandar os mantras e vou mandar essa oração também pra vocês fazerem pode ser então amanhã eu vou mandar pra vocês lá nas nossas listas boa noite ao Zira obrigado pela presença gente podemos começar a ativação estão todos bem todos prontos pra ativação eu já peguei minha água aqui vou até tomar um pouco de água ai que maravilha Leila que maravilha coisa boa né olha que bom que ele teve no Brasil é maravilhoso essas práticas e realmente funciona gente essas orações aqui são assim maravilhosas porque elas purificam a nossa mente né então façam as orações porque elas funcionam então podemos começar exatamente esse é o nome do livro minhas orações é bem fácil de achar né gente minhas orações seixo noe autor é masaharu taniguchi vamos lá então gente vamos respirar profundamente deixa eu ver como é que tá o som dá pra ouvir a música de fundo gente sem tá tão alta tá numa altura boa estamos prontos vamos começar com a nossa ativação agora Valéria podemos começar gente escrevam sim pra mim está tudo certo nós vamos começar com essa poderosa ativação de hoje com o arcanjo aquariel trazendo resultados rápidos e que tudo possa ficar claríssimo na sua vida então vamos começar Olá ser desperto aqui é o mestre professor Bruno Marx por favor respira profundamente contemple essa energia do mar turquesa e a cada respiração interiorize-se mais e mais expressa a intenção pura e sincera de seu coração de estar em conexão com o seu eu superior com o ser de luz que habita o seu interior vamos respirar profundamente por favor leve a atenção para o seu chakra do terceiro olho e você pode dar leves batidinhas nesta região respira profundamente não leva atenção para o terceiro olho pode tocar colocar as mãos dá leves batidinhas bem aqui no terceiro olho aqui em frente aos seus olhos no meio das sobrancelhas então você pode relaxar as mãos em seu coração e integrar aquilo que for apropriado para você sinta perceba imagine ou pense em uma bola de luz na cor azul turquesa que entra no seu corpo através do topo de sua cabeça e irradia esta luz flamejante para todos os seus corpos expira profundamente a chama azul turquesa então penetra pelo topo da sua cabeça desce pelo canal central se enraiza e vai incorporando em cada célula do seu corpo em cada camada do seu DNA em cada fibra de luz de seu ser então entrou essa bola de luz na cor azul turquesa agora você vai inspirar a clareza divina então uma inspiração profunda expira lucidez inspira clareza expira lucidez seus canais espirituais agora estão sendo limpos e purificados limpos e purificados limpos e purificados vivificando a transparência do seu ser fótons de luz e alegria são irradiados aqui permita que todas as transformações ocorram de acordo com a sua sabedoria interior contemple a energia da alegria 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 é a alegria de Deus benevolente e amorosa que está fluindo para todo o seu interior respira profundamente o número sagrado oito ancora em seu interior um poderoso fluxo de ascensão evolucionária e uma abertura para ir muito além desta dimensão para ir muito além daquilo que já é conhecido contemple o que o número oito significa para você respira profundamente se conecta com a energia do número oito e contempla você pode responder mentalmente o que vier para você ou simplesmente receber o que o número oito significa para você respira profundamente você pode fazer o movimento do infinito em frente ao seu terceiro olho faça um oito deitado em frente ao seu olho interno então aqui em frente ao seu terceiro olho desenha um oito deitado com as duas mãos respira profundamente faz um oito deitado faz um infinito um infinito vai e volta bem aqui em frente ao seu terceiro olho respira profundamente respira fundo este é um loop magnético do infinito que fortalece a sua visão para ir além das limitações atuais e a capacidade de transcender qualquer situação que ainda não parece estar totalmente clara ou resolvida respira profundamente você pode relaxar as mãos em seu coração e contemplar as palavras a seguir no reino de Deus no reino de Deus nas frequências de luz tudo já está claro e resolvido tudo já está claro e resolvido no reino de Deus infinitas possibilidades estão à disposição infinitas ideias criativas podem fluir da mente de Deus para o seu interior toda a clareza e criatividade que pertence a Deus também torna-se sua em seu coração respirando a energia do seu centro cardíaco mãos em seu coração respira profundamente você e Deus tornam-se um você pode afirmar eu e Deus somos um respira profundamente a abertura para novos começos expande o fluxo de abundância divina em sua vida sempre é possível ir além das limitações e daquilo que já é conhecido sua sua sabedoria interior o leva para caminhos de novos aprendizados e o crescimento apropriado de seu senso de alma seu senso de ser expira profundamente você pode levar as mãos para o seu plexo solar aonde está sua presença eu sou expressa a intenção de fortalecer a energia da confiança em seu interior respira profundamente a energia da confiança confiança os padrões de luz irradiados da frequência de número oito levam você para novos níveis de manifestação e abundância e bem estar em sua vida há uma certeza de que a provisão de Deus conscientiza e leva você para o melhor futuro possível vou repetir há uma certeza de que a provisão de Deus conscientiza e leva você para o melhor futuro possível agora você pode pegar o seu copo de água e carregá-lo com a seguinte intenção vamos respirar profundamente quem está chegando aqui agora quem já está conectados com a gente então agora vocês vão pegar o copo de água e nós vamos energizar a nossa água vamos carregar a água com a seguinte intenção segura o copo de água e afirma eu escolho o melhor futuro possível e abundante eu escolho o melhor futuro possível e abundante eu escolho o melhor futuro possível e abundante pronto pode tomar um gole da sua água que você acabou de energizar expira expira profundamente continue aqui recebendo as energias de luz permita que o fluxo divino lhe mostre no seu devido tempo o que vem a seguir e como agir apropriadamente a frequência do melhor futuro possível pode estar além da compreensão humana através dos cinco sentidos neste momento não é necessário preocupar-se ou saber como essa clareza virá apenas permita que gradativamente o fluxo de clareza se faça cada vez mais presente dissolvendo assim as dúvidas e ilusões da mente apenas permita que gradativamente o fluxo de clareza se faça cada vez mais presente dissolvendo assim as dúvidas e ilusões da mente vamos afirmar três vezes esse comando poderoso o plano divino sempre se torna mais claro assim é a profecia o plano divino sempre se torna mais claro assim é a profecia plano divino sempre se torna mais claro assim é a profecia respira profundamente não há nada que possa impedir o cumprimento do plano divino em sua vida agora você pode expressar a intenção de dissolver divinamente quaisquer energias de confusão mental incoerência pensamentos turvos ou distorcidos respira profundamente expressa essa intenção de liberar de dissolver tudo que é confuso incoerente turvo apenas apenas agora vibre em seu interior a clareza divina somente o amor de Deus somente a harmonia de Deus e a clareza de Deus respira profundamente agora nessa limpeza nós vamos trabalhar agora a limpeza da nossa garganta respira profundamente você vai levar atenção para a sua garganta o chakra da garganta você pode colocar então as mãos em frente ao chakra da garganta pode ser assim pode ser assim leva atenção para a sua garganta vamos fazer uma limpeza energética aqui na garganta isso vai ajudar a purificar os seus corpos e vai alinhar a mente e ajustar o campo mental e demais corpos com foco na energia mental vamos respirar profundamente e agora para a gente fazer a limpeza da garganta você pode pegar o seu copo de água novamente e carregá-lo com a seguinte intenção para assim fazer a limpeza de sua garganta respira profundamente vamos colocar a seguinte intenção de cura na limpeza da garganta concentre-se que o raio turquesa de arcanjo aquariel dissolva agora toda a confusão mental e promova a lucidez dos pensamentos respira profundamente vamos colocar essa intenção na água que o raio turquesa de arcanjo aquariel dissolva agora toda a confusão mental e promova a lucidez dos pensamentos pronto colocou a intenção na sua água pode tomar sua água respira respira profundamente permita que esse raio possa trabalhar purificando os campos mental física emocional todos os demais corpos a energia das águas se faz presente agora sua alma tem a lembrança das águas marinhas serenas e lúcidas sua alma tem a lembrança das águas marinhas serenas e lúcidas sua alma sabe e conhece o poder da água marinha sinta perceba imagine ou pense que você está se banhando nas águas translúcidas de infinito amor de Deus agora você vai tomar esse banho da da chama turquesa você vai entrar nesse oceano e você vai tomar esse banho nessa água turquesa respira profundamente agora você está se banhando nas águas translúcidas do infinito amor de Deus respira profundamente contemple como é banhar-se nas águas translúcidas como tornam-se os seus pensamentos agora como você se sente agora como é banhar-se nessas águas translúcidas como tornam-se agora os seus pensamentos como você se sente agora respira e contemple a alegria e o bem-estar que isso traz a percepção dos seus talentos habilidades e potenciais também se fortalece e abre novos caminhos de expressão de sua essência o seu senso de ser isso torna você mais lúcido lúcida consciente de suas próprias virtudes e dos presentes dados por Deus sua expressão de integridade e honestidade gera grande coerência e atrai a energia de outros cocriadores em frequência semelhante fortalecendo um círculo de ajuda mútua e amorosa respira profundamente uma mensagem do universo para você saiba que você jamais está só expira profundamente você jamais está só o suprimento necessário para o andamento do seu propósito divino poderá vir de infinitas formas pessoas benevolentes situações favoráveis sincronicidades novos conhecimentos infinitos recursos disponíveis poderão se manifestar sempre que você precisar respira profundamente você está escolhendo desenvolver a habilidade de ser transparente e descobrir a verdade com profundidade agora você pode afirmar o seguinte mantra de luz eu escolho desenvolver a habilidade de ser transparente e descobrir a verdade com profundidade eu escolho desenvolver a habilidade de ser transparente e descobrir a verdade com profundidade que o progresso seja infinito e crescente em sua vida abra-se para novos níveis de empoderamento repleto de paz repleto de luz obrigado respira profundamente vamos fazer o alinhamento final dessa ativação vamos agora chamar a presença do ser de luz respira profundamente esta ativação é oferecida na energia do amor infinito e da sabedoria contemple o bem-estar e o centramento que isso traz de seu canal central irradia 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 todas as frequências necessárias de equilíbrio a você saiba que tudo está bem tudo está bem confie vamos agora fazer o alinhamento final com a energia do ser de luz respira profundamente o ser de luz que habita o seu interior equilibra divinamente todo o seu sistema de chakras em perfeita ordem e harmonia integra o ser de luz que habita o seu interior equilibra divinamente todo o seu sistema de chakras em perfeita ordem e harmonia equilibra 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 divinamente todo o seu sistema de chakras em perfeita ordem e harmonia. E o Ser de Luz que habita o seu interior aumenta o seu quociente de luz. Você pode dar leves batidinhas aqui no seu Chakra Coronário. Aqui também há 144 pontos de luz sendo trabalhados. Nesse Chakra da Ascensão Evolucionária, o Ser de Luz que habita o seu interior está ajudando você a aumentar o seu quociente de luz. Respira profundamente e assim, está ativado, está feito, eu recebo. Vamos escrever nos comentários, está ativado, está feito, eu recebo. Ativado, está feito, eu recebo. Que assim seja na mais alta luz. Que assim seja conforme o plano divino. Estes olhos são olhos de Deus. Por isso, não enxergam que seja mal, feio ou imperfeito. Estes olhos são olhos de Deus. Por isso, manifestam cada dia mais a sua imagem verdadeira, perfeita, a sua capacidade visual. Meus olhos são olhos de Deus. Logo, vejo somente os aspectos bons, belos e perfeitos do próximo. Vamos retomando a nossa consciência. Vamos voltando. Vamos voltando. Vamos retomando a nossa consciência. Quem chegou aqui agora, depois volta no vídeo para pegar a ativação. Depois é só voltar aí no vídeo. Lembra que vai ficar tudo gravadinho, então está tudo certinho para você se fazer mesmo. Quem chegou agora, não tem problema, tá bom, gente? Dá para voltar no vídeo e ir fazendo também. Boa noite, Cristine. Boa noite. Quem chegou agora. Obrigado, Mai, pela presença. Cristine chegou agora também. A Selma chegou agora. Obrigado pela presença. Estão todos bem? Como vocês estão, gente? Quem quiser tomar mais um pouquinho de água, ajuda bastante a aumentar a energia. Foi um bom recomeço dessa série, né? Foi um bom recomeço e a gente... A gente deu um tempo porque foram sete energias trabalhadas, né? Foi muita energia. E agora a gente está voltando, começando pelo oitavo. Então agora a gente vai ao oitavo até o décimo segundo. A gente está concluindo os que tinham faltado. Mas a gente dá um tempo, né? A gente ficou um mês sem fazer outras ativações para deixar um pouco a energia, né? Reverberar. Então, às vezes o campo precisa de um tempo. Então, agora a gente já está pronto para ir até o décimo segundo. Obrigado, Leila. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Como que foi a ativação? Tudo certo? Vamos deixar essa energia reverberar no campo. E eu senti esse chamado muito forte para retomar com a série. Eu senti que é hora de voltar para essa série, né? Então, eu senti esse chamado. A próxima, gente, vai ser no sábado no mesmo horário e no domingo no mesmo horário. Então, para essa série é esse horário, às 22 horas. Se eu fizer outra live, em outro horário, eu aviso vocês. Mas dessa série eu vou deixar nesse horário das 10, tá? Então vai ser hoje, depois, sábado e domingo. Aí o da outra semana eu vou avisar vocês as datas, tá? Então, aí vai faltar mais dois raios, né? Que bom que deu certo, Julieta. Por que bocejando tanto e lágrimas? Normal, gente. Energia se movimentando. Pode acontecer de bocejar, de ter lágrimas, mas é o fluxo, né? É até bom, na verdade. Isso é bom porque é a energia que está se movimentando. Então, tranquilo, tá, gente? Normal. A Alexandra até cochilou. Boa noite, Simone. Gratidão pela presença. Que bom que deu certo, Ítala. Que bom que deu certinho. Que bom, a Fabiana colocou ali, foi lindo. Que bom, Francis Lane. Que maravilha, Ione. Obrigado, gente. Obrigado. Então, por hoje é isso, gente. Por hoje é isso. Essa foi a nossa ativação, com muita paz e muita luz. Nós voltamos, nós voltamos, então, no sábado. Amanhã, gente, eu vou gravar o material para a terapia em grupo do Oráculo dos Anjos, né? Então, eu estou trabalhando, fazendo um trabalho no grupo no WhatsApp, né? Do lançamento que eu trouxe, uma terapia em grupo, que é um campo que se abre para tratar energias. Então, amanhã eu vou estar gravando o material que é para quem está fazendo parte do trabalho fechado, que é a terapia em grupo. Então, quem quiser também saber mais, gente, tem vagas ainda, tá? Quem está lá no WhatsApp, no caderno de oração ou nos grupos, a gente mandou as informações também, tá? Mas quem quiser saber mais e mandar lá, é só mandar a mensagem que a gente explica para vocês certinho. Tem promoção, está tendo parcelamento especial, então a gente está valendo muito a pena esse trabalho. É um campo muito forte para tratar a sua energia. Então, é o oráculo, né? A gente vai usar os oráculos não para responder, mas é um oráculo para tratamento. Então, é um oráculo que o foco é tratamento, é um oráculo de cura que nós usamos, que é o oráculo dos anjos. Então, a gente abre ali campos, né? São quatro sessões, quatro temas. É muito poderoso, gente. É muito poderoso mesmo, gente. É muito forte mesmo. Então, quem quiser saber mais dessa terapia em grupo com o oráculo dos anjos, as vagas, elas vão até o dia 30, tá? E aí, no dia 31, vai ter uma iniciação, que é o presente. Além das quatro terapias, ainda vai ter a iniciação na Câmara de Cura de San Germain. Então, você vai receber, são quatro terapias, são quatro sessões de tratamento de cura oracular com os anjos, que é prosperidade, harmonia familiar e espiritualidade transmutando as dores. São quatro temas, né? Bem gerais, pra pegar bastante energia. E aí, no final, também tem o... E aí, no final, tem a ativação, né? Tem a ativação da Câmara de San Germain. Então, é o grupo fechado, né? Que eu entrego o conteúdo dentro do grupo. Então, são quatro terapias que você vai receber e mais a iniciação com o San Germain. Então, vai dar cinco materiais no total, dentro do grupo, que se chama 333 Transformação Cura e Liberdade. Tá explicando bem rapidinho aqui, gente, de uma forma bem rápida, né? Que lá no WhatsApp, a gente explica mais profundamente como é que vai funcionar a terapia. O valor é R$ 74,00. Quem quiser fazer a terapia em grupo, com Oráculo dos Anjos, tem o presente, que é a Câmara de San Germain. E no Pix, pode parcelar em duas vezes de R$ 37,00. Ou pode parcelar no cartão, dá pra fazer mais vezes também. Então, tá bem... bem... bem legal, né? Alguém não tem o meu número do WhatsApp? A Francis Lane não tem? Deixa eu deixar aqui, ó. É... é só mandar um oi nesse número pra você participar. E aí, você manda um oi, a gente manda pra você o link do grupo no WhatsApp. É que, como a gente tá mudando algumas coisas, eu não deixei o link do caderno de oração, né? É o número do caderno de oração, tá, gente? Só que eu tirei o link aqui das redes, que a gente tá mudando algumas coisas. E aí, a gente tá mudando um pouquinho algumas... Algumas mensagens que a gente vai mandar, vai mudar um pouquinho. Então, mas você pode mandar mensagem nesse número. É o 48991915723, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Então, você pode mandar mensagem por esse WhatsApp, que é o número do caderno de oração. Ok? Tudo certo, gente? Ou pode usar esse link também. É... O mesmo link ali do Orácula, Terapia, só pra poder mandar ali, pra mandar um oi por esse... Então, você pode usar o link pra poder mandar uma mensagem, tá? O link vai também abrir no meu número. Olha, gente, a Nereida colocou ali, ó. Um moço acabou de se acidentar em frente da minha casa, de moto, nada grave. Sentou perto do meu portão e me pediu água. Estava com um copo na mão e ele tomou. Gente, olha isso. Que bom que não foi nada grave, né, Nereida? Que bom. De alguma forma, ele recebeu proteção dos anjos. Que bom que não foi nada grave. Olha como que o universo, né, de alguma forma, está nos usando pra gente exercitar a energia do amor. Que bom que não foi nada sério. Muito forte, né? Muito forte. Que bom que não foi nada sério. Então, gente, é isso. Tudo certo? Ok? Sábado a gente volta. Pode ser que, além dessas três lives, que vai ser uma no sábado e no domingo, se der tempo, tá? Porque como eu tô com o projeto do grupo, eu tenho que gravar a sessão do grupo, da terapia em grupo. Aquela live que eu faço mais cedo, que é das seis às nove, ela vai ter também uma edição. Aqui é uma live que ela fica rodando no YouTube, que ela fica num feed que ela aparece pra muita gente de fora aqui do nosso grupo, né? Quando eu fizer essa live, eu aviso vocês também. Aí tem uma live que eu faço mais cedo, que é essa nova, que é uma live vertical, que o celular fica na vertical, né? Que é das seis às nove da noite, mas fica gravado também, tá? Mas eu vou fazer isso quando der, ok? A Merida tá arrepiada. A Ita, ela falou, muito forte lá com o dos Anjos, muito forte mesmo. E você percebeu que é tão forte quanto fazer individual. Agora que tá aberto em grupo, né? A gente não tem diferença, gente, né? A em grupo é tão poderosa quanto, porque eu abro um campo ali de tratamento. É como se fosse individual, inclusive, porque eu abro ali o campo, né? É como se fosse, lembro, uma constelação. Mas é uma constelação de oráculos, né? Que são energias que são colocadas ali no campo pra tratar a energia. Então a gente tá, assim, muito, muito, muito poderoso. Eu nunca vi algo igual. Por quê? Pra mim também é uma coisa nova, né? Os serem, eles me pediram pra fazer esse trabalho, eu não sabia o que seria. Bruno, faz um trabalho assim, assim, assim. Eu só segui as orientações. E realmente, essa terapia nova, ela tá, assim, muito poderosa. Os depoimentos estão, assim, né? Um cada vez mais lindo que o outro. Porque é muita transformação que tá acontecendo. E eu tô, assim, maravilhado, gente. Maravilhado mesmo, né? Então, assim, quem puder e quem quiser fazer, aproveitar a condição especial, tá valendo muito a pena. Porque é um oráculo pra tratar, né? Pra mexer lá nas feridas. Pra pegar bem lá na ferida mesmo. Com amor, claro, né? Com amor, com luz, assim, pra curar, sabe? Aquelas feridas mais profundas, né? Que a gente traz bloqueios de vidas passadas. Coisa mais profunda. Que é o foco dessa terapia. É mexer no mais profundo. Quando a gente faz os círculos, né? Os círculos, eles são, assim, um pouco mais de trazer uma energia de luz, né? Eles iluminam. E a terapia, o foco é ir mais a fundo ainda, que é pra tratar bloqueio. É pra mexer bem naqueles bloqueios. A gente não quer olhar. Joga pra baixo do tapete. Então, a terapia, né? Terapia é pra gente se voltar pra dentro. Então, terapia... A terapia que eu trago aqui, gente, é realmente uma coisa muito forte, né? Que legal. Luiz, senti muita energia. Várias sensações vieram. Sentindo que... Sentindo que se me levantar, posso flutuar. Olha que maravilha, Luiz. A Rosiclera estava com muita dor no braço esquerdo. Depois que foi ativado, passou. Que benção. Amém que assim seja. Sim, a terapia traz a tona mesmo, né? Mas traz a tona porque tá pronto pra limpar, né? Traz pra limpar. Eu abri lá a terapia, gente, fazendo a harmonização do sagrado masculino e feminino. Que são os dois campos mais poderosos que existem, né? É você harmonizar o sagrado feminino e o masculino. As duas cartas, né? Que se abriram lá na primeira sessão, são tão poderosas porque elas vêm trabalhar com essa cura. Então, o foco do oráculo na terapia não é responder pergunta. Nesse caso, né? No individual é diferente. A pessoa pode fazer pergunta, é uma outra história. Mas na terapia em grupo, que tá aberta agora, é um oráculo pra tratar. Pra você meditar com frequências muito profundas. E isso traz uma cura, assim, muito rápida. E ela é feita com amor, né? A gente não vai... A gente não cutuca, assim, a sombra, né? A gente só... A gente olha pra sombra de uma forma amorosa, leve. E aí tudo tem que mudar na sua vida. Vai mudando tranquilamente. É uma terapia, assim... Profunda, mas é leve. Ela é gostosa de fazer. Não é aquela terapia, assim, que incomoda, que ela é incomoda. É uma terapia, assim, muito gostosa, né? Porque ela vai libertando você aos poucos. Você vai fazendo, vai libertando. Sem aquela cobrança, sem aquela pressão. Naturalmente, a terapia, ela vai levando você pra um outro patamar. Por isso que ela, assim, ela é maravilhosa, né, gente? Então é isso, gente. Obrigado, Valeria. Obrigado pela presença. Gratidão. Que bom que vocês estão bem. Então, gente, fiquem com Deus. Que Deus possa iluminar a semana de vocês. E nós voltamos no sábado. Com a série, voltamos no sábado. Se eu fizer alguma live nesse intervalo aí, vai ser aquela live de mais aberta, né? De energias positivas das 6 às 9. Se eu não fizer, a próxima live vai ser no sábado e no domingo, às 22 horas. Aí nós vamos fazer o raio 9 e o raio 10. Raio 9, harmonia. Harmonia é familiar, né? É um raio magenta, é uma harmonia. E o raio 10 é financeiro. É o raio financeiro, o raio da paz. É muito legal, principalmente domingo. Domingo é um raio financeiro. É um raio de prosperidade financeira muito legal. Então, quem puder fazer os de sábado e domingo, olha, vai ser assim maravilhoso. Obrigado, Cristine. Gratidão. Obrigado, Julieta. Obrigado pela presença. Amanhã eu mando para vocês, então, os textos de hoje, tá? Os mantras. Vamos mandar também a oração, né? Da Seixunei para vocês fazerem. Então, gente, é isso. Uma ótima noite. E até o próximo.